Começa com o seguinte alvo, dois meses é o suficiente para você estudar e passar no exame de certificação. Eu não gosto muito daquela história de você ficar estudando quatro, cinco, seis, oito, dez, doze meses e não fazer a certificação. Sabe aquela de estudar um pouquinho aqui, estudar um pouquinho ali, aí você rema, 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 mas não sai do lugar? Eu não gosto disso. O que eu gosto? Você cria um plano, um plano de estudos. Você fala assim, vou estudar todo sábado, duas horas, todo domingo, uma hora. Se você estudar duas horas no sábado, uma hora no domingo, em dois meses você passa. Marcelo, eu não quero estudar final de semana. Tá bom, estuda durante a semana então. Três horas por semana é o suficiente. Três horas por semana, durante dois meses, é o suficiente. Suficiente mesmo para você passar na certificação. O detalhe é que você precisa utilizar um bom material para tirar a certificação, você precisa de simulados muito próximos do exame. Não adianta você ter aquele simulado que fala assim, quem é o P.O.? P.O. é o dono do produto, é aquele responsável pelo backlog. Isso não vai cair no exame de certificação. O que cai no exame de certificação são questões situacionais. Tem questões básicas? Tem, mas são muito poucas e cada vez tem menos. Então você realmente precisa dominar essas questões situacionais. Você precisa estudar. Guarda isso. Não é só o que é o P.O., o que é o backlog, o que é uma história. No dia a dia, ou melhor, no exame de certificação, você vai ser testado em questões situacionais. Por isso que você tem que estudar e fazer muito o quê? Simulado. Porque no simulado é que você vai ter essas questões situacionais. É lá que você vai ter essas questões situacionais. Se você não tem questões situacionais do tipo essas, Mariazinha é uma nova product owner no time A. Viu? Situação. E você está sempre sendo testado ou testada no que fazer e no que não fazer no dia a dia.